E a grande final da Copa América, Uruguai e Chile. Uruguai desta feira, número 10, Francescoli. Chile, surpresa, eliminou o Brasil. O juiz é o brasileiro, você já vê, Romualdo Arpifilho. A equipe do Uruguai, atual campeã da Copa América. Começa o jogo de hoje com o número 12, Pereira. Número 14, Domingues. Número 3, Gutierrez. 4, Trazante. 5, Saldanha. 8, Matosas. 15, Perdomo. 16, Bengochea. 7, Alçamendi. 10, Francescoli. E 11, Rubens Sosta. O técnico da equipe é Roberto Fleitas. A equipe do Chile, que tenta conquistar pela primeira vez um campeonato sul-americano, uma Copa América. Começa o jogo de hoje com o número 1, Rohan. Número 2, Regis. Número 11, Astengo. Número 8, Gomes. E 4, Ormazabal. 18, Mardones. 6, Pizarro. 20, Puebla. 10, Contreiras. 7, Bassai. E 9, Letelier. O técnico é Orlando Aravena. Está aí o brasileiro Romualdo Arpifilho apitou a final da Copa do Mundo, apita a final da Copa América. O técnico do Uruguai, Roberto Fleitas. Este é o técnico do Chile, Orlando Aravena. Francescule, muita categoria. E a entrada feia do Gomes. Primeiro cartão amarelo do jogo, para Gomes. Romualdo confere a barreira. Autoriza. Na cobrança direto, subiu muito. Domínio difícil do Letelier. Briga pela bola. Outra falta. Duas seguidas em cima do Francescule. Jogadores do Uruguai ficam revoltados e reclamam no Romualdo. O Romualdo vai ali, pede calma, esfria. Você revê a jogada. Primeiro domínio do Letelier. Fazendo a falta no Francescule. Uruguai de novo. Alçamento devolvendo para ele. Voltar de talento, falta feio. Essa muito feia. Você revê a jogada. O jogador do Chile, Gomes. Porque já tinha levado o cartão amarelo. Ele já havia levado o cartão amarelo. Portanto, aos 15 minutos de jogo, expulso. Outra vez, para você, no replay, a falta de Gomes. O domínio de Francescule. Ele realmente numa falta violentíssima. Bandeira perto da bola também. O Romualdo expulsa o zagueiro Gomes. Fica com 10 no Chile. Ele ainda tenta conversar com o juiz. Ele já tinha um cartão amarelo. Uruguai bola na área. Sobra o Samendi. Está impedido. A briga pela bola, ela é do Chile. Ele teria que estar valendo. Gutierrez bem na bola. Contra-ataque em velocidade do Uruguai. Francescule. Outra falta. Feia, feia. Dessa vez, pé direito. Cartão amarelo para Astengo. Replay para você. No lançamento, o toque, o desvio sutil. No mano a mano. Foi consciente o Astengo para matar o Francescule. Jogada violentíssima do zagueiro número 11, Astengo. Na seleção do Chile. Bencocheia fica ali perto também. Cobrança direta. Segura bem o Roas. Cobrança de Perdomo, número 15. E agora a volta do Francescule. Chega bem o Uruguai com apoio de Domingues. Alçamende. Alçamende. Conta pelo meio. Falta nele. Juiz da falta do Ormaçabal. Cartão vermelho. Expulso. Outro jogador do Chile. O Uruguai. Vamos ver no replay. O Alçamende devolveu. Primeiro ele dominou. A falta. E a entrada do touro em cima do Alçamende. Depois o empurrão. E o Romualdo Arpethini mostrando o cartão amarelo. Foi o primeiro Beto Francescule. Porque quando ele chegou no grupo ali, ele empurrou o jogador chileno. Ele jogou o cotovelo, jogou o braço, na verdade, na cara de um jogador chileno. O Romualdo estava em cima do lance, viu e deu o cartão vermelho. Talvez com um pouco de rigor, porque na verdade o Francescule veio numa encerna. Mais talvez, aparentemente, com a intenção de separar o jogador chileno. Tirar o grupo dali. Do que, na verdade, fazer uma agressão. Cobrança de falta para o Uruguai. Sousa batendo. Sobra da barreira. Pressão do Uruguai ainda. Domínio Perdomo. Bencocheia pediu a falta. Dez jogadores para cada lado. Mais espaço. Cobrança rápida. Defesa de Rojas. Na sobra ali. Pega o rebote. Mas não havia autorização do Romualdo Arpa e Filho. Pelo menos o goleirão provou que estava ligado no lance. Dá a bronca. O Matuças volta. Na cobrança de Bencocheia. Bola fora. Protegeu bem Bencocheia. Bom lançamento para Alçamed. Grande lançamento. Ele bateu de primeira bola fora. Jogada bonita do Uruguai. Bencocheia dominando no meio do campo. Fazendo um lindo lançamento. Você vê no replay. Está aí o lançamento preciso do Bencocheia. Pediu de volta. Lançamento é para ele. Dominou. Foi empurrado no chute do jogador uruguaio. Traçante. A bola bateu. E o Letellier foi para fora. O Romualdo deu lateral uruguai. O Letellier fica sentindo o chute que ele levou do Traçante. Jogadores da Colômbia assistindo o jogo. Colômbia terceira colocada. Uma vitória surpreendente. 2 a 1 sobre a Argentina ontem. A Colômbia é o time que o dia está tranquilamente nessa final. Porque no jogo semifinal com o Chile. Marcou o primeiro gol na prorrogação aos 14 minutos. Em 2 minutos apenas. A Colômbia virou. Perdeu aliás a chance. Deuas paras de defesa. O Chile fez 2 a 1. E agora você vê no replay. A defesa. Quem falhou foi a defesa do Uruguai. Agora voltando lateral do Mendes. Boa abertura. Chega no Chile. Orba Sabal. Você vê de novo. Amasseou. Pé esquerdo na bola. Bate para fora. Desde o Uruguai. Contra-ataque. Sousa. Tentou sair. Não conseguiu. Barreira do Chile alinhada. Perdomo batendo de longe. Rojas. Sempre bem colocado o goleirão. Na bomba do número 15. Perdomo na cobrança de falta. Você revê a jogada. A batida do Perdomo. Bola rasteira. Passou pela barreira. E o Rojas segurando. Quando Romualdo encerra. Aos 45 e 35. Fim do primeiro tempo. Chile 0. Uruguai 0. Para decidir. Copa América. Caso de empate. Haverá a prorrogação. De 30 minutos. Em caso de permanecer o empate. Disputa por pênaltis. Bencocheia na velocidade. Vai dominando a bola dele. Alçamele pediu. Mas o juiz dá falta em cima de Bencocheia. Perdomo. E a barreira do Chile. Bencocheia na cobrança. Foi buscar. Beleza, Rojas. Uma cobrança bonita. E Bencocheia. Ele tentou colocar. Tendo toda a categoria do mundo. Você revê a jogada. Boa inversão. Chegando mais. Chegando Reis. Um passe para Le Pellier. Bateu. Bateu para fora. Dominou. Tentou na virada. Le Pellier. Recebeu boa bola. Você revê a jogada. Chegando Bencocheia. Matouça. Recebeu. Bateu. Soltou. Foi lá. Buscar de novo. Primeiro escândalo. Escanteio do jogo. No vacilo. Lançamento na área. Tirando o touro. Olha aí na sobra. Bomba, Rojas. Bateu. Bencocheia. Gol. É doido. Mais. 11 minutos e 15. Sobra de bola. Você confere no replay. A cobrança do primeiro escanteio do jogo. A cobrança de Sousa. Bola na área. Sobe muita gente. Na sobra, bomba. De Perdomo. Coleirão solta a bola. Bencocheia. Bota para dentro. Abre o placu. Na decisão. Bencocheia. Uruguai 1. Chile 0. 11 e 10. Segundo tempo. Outra vez para você o gol do Uruguai. Todo mundo brigando pela bola. Sobra de Perdomo. Ele bateu. Goleirão. Coca soltou. Bencocheia ali. De primeira mandou. Isto foi fez. 1 a 0 Uruguai. A confirmação de Perdomo. Procurando o gol de empate. Até o Astengo está indo. Você viu. Mas a antecipação. Gutierrez contra o ataque Uruguai. Alçamendi. Bencocheia. De evolução. Ele pediu o Alçamendi. Agora é dele. Saiu do zagueirão. Numa entrada em que Alçamendi pede falta. Fica caído. Mas o Uruguai antes da dúvida. Antes da definição. Se foi ou não falta. Realmente perdeu uma grande chance. É o Chile tentando o empate. Por enquanto cobrança o Uruguai. A bomba. Passou perto esta bomba do Sousa. Muita força na bola. Outra vez para você no replay. 20 minutos passados. Você confere. Uruguai 1, Chile 0. Jogada beleza do Rubio. Outra vez. No meio do caminho. Acabou fazendo a falta do Mendes. A jogada em contra-ataque. Aí o Bazai sendo marcado pelo Matosas. No recuo. Pé direito na bola. Na sobra. Tira da me trazante. Mas a pressão é do Chile. De novo. Bala na área. Subiu o Gutierrez. Chile de novo. Um jogo que vale medalha de ouro. Vale taça. É a Copa América. Final ao vivo para você. Ben Cocheia. Astengo na antecipação. Sobra. Andando longe. Perdoa. O Rojas ta vacilando danado nesse segundo tempo. O Romualdo ainda diz pra ele. Não tem nada com isso. Escanteio segundo do jogo. Bazai. Ele ainda. Cruzamento. Pé esquerdo na bola. Dois do Chile na cabeçada. Pereira. Segurando a chegada de Reis. Que cabeceou pro chão. O goleirão foi lá e buscou. No replay você vê de novo a jogada. Primeiro a participação do Bazai pela esquerda. Mostrou a habilidade, a objetividade. Chegou na linha de fundo. Cobrança rápida. O Uruguai chegando com o Sousa. Vacilou. Roubando. Cutucando. Botando pra fora. Porra. Passado. Fica difícil a progressão. O Chile vai chegando com o Reis. Venha nele. Falta. E o Astengo. Fica jogando lá de centroavante no time do Chile. Fazer a festa. Uruguai cada vez mais próximo do bicampeonato. O Perdomo ainda vai discutir com o Romualdo. Quase 46, 1 a 0 Uruguai. América. Festa dos jogadores. 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 Festa dos jogadores.